Olá, gente! Tudo aqui com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, faz muito tempo que eu não apareço aqui. Meu Deus do céu! Não, não tá dando, gente. Simplesmente peguei dengue e depois disso fiz só a deira abaixo porque eu tinha que desacumular a matéria e os professores estavam passando mais matéria ainda. Então, assim, tá complicado, muito complicado. Mas não tô esquecendo de gravar, gente. Só tô com pouco tempo pra editar mesmo. Vamos pro vídeo de hoje? Vamos pro vídeo de hoje que é babadeira. Não sei se vocês me seguem lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, que eu postei um vlog indo para um casting. Pra quem não sabe, casting é um teste pra um trabalho de modelo. Sou modelo, prazer, sou de retrovagem. E eu passei nesse teste. E é um teste de desfile. E pra quem não sabe, o que eu mais amo no mundo da moda é desfile. Então eu vou desfilar amanhã pra uma influenciadora chamada Michelle Fernandes. Vai ser um evento de moda lá em Alphaville. Eu vou mostrar tudo pra vocês, então não se preocupem em entender agora. Vamos começar os preparativos antes. Hoje é sexta e amanhã o evento é sábado. Eu tenho que estar na agência às sete e meia, porque vamos levar. Foi eu e mais quatro amigas. Estão muito animadas. Vou começar os preparativos já agora, como vocês sabem. São quase oito horas. E eu vou lavar meu cabelo. Eu lavei ontem, mas eu tomei chuva e ele tá meio palhaçando. Tomei banho já, coloquei pijama, lavei meu cabelo. Depois acho que eu vou secar. Fazer tipo uma escova, assim. Com um negócio que meu namorado me deu. Coisa mais útil da minha vida. E eu separei as coisas pra levar. Talvez, gente, as modelos sejam autorizadas a participar do evento depois do desfile. Então, eu tô levando uma roupa mais chique pra pôr. Tô levando as calcinhas que pediram, que eles pedem cor específica. Aqui também os tapa... Enfim. Aqui eu vou com essa roupa pra lá. Porque a orientação foi. Vão com roupa confortável. Então, eu vou com essa blusa aqui. E essa calça que é meio... Não é moletom. É bem mais fino. Mas deu pra ter uma noção já, né? Eu acho que vai tá meio frio. Então, eu vou de manhã comprida mesmo. Já que ela é em Alphaville, vai tá chovendo toda hora. Então, assim. É melhor se prevenir. E aqui alguns itens de higiene pessoal, né? Desodorante, lenço em tecido. Um body splash. E aqui dentro tem escova de dente, pasta de dente. Tem até rímel, gloss. Enfim. E é isso, gente. Eu vou pôr tudo em alguma malinha, alguma sacolinha. Sacolinha não, né? Essas sacolas assim, ó. Tem uma que é do Romero Brito, gente. Que assim... Eu acho que vai ter que ser essa. Então, eu falo com a minha mãe também, pra gente pegar alguma outra. E vou levar meus saltos, o nude e o preto. E eu acho que são todos abertos. Eu perguntei lá no nosso grupo. Como eu vou ter que levar dois sapatos e mais a roupa? Eu tô pensando seriamente em pegar uma mochilona pra levar tudo. Porque naquela sacolinha não vai caber. Ó, gente. Peguei essa malona aqui pra colocar as coisas. É grande, é. Mas pelo menos não fica tudo entulhado. E enfim, ó. Coloquei tudo aqui dentro. Adicionei minha carteira. E coube assim, gente. Não ficou sobrando tanto espaço. Porque eu vou levar comida ainda, né? Pra me sustentar. Que eu não sei se vai ter tanta comida lá. E quando que a gente vai poder comer, né? Vou pentear meu cabelo, que eu ainda não penteei. Ele tá meio molhado ainda. E já são quase 11 horas. Eu tô com muito sono. Amanhã eu vou ter que acordar umas 6h20. Bom dia, meu povo. Meu Deus, deixa eu arrumar aqui. Que tá... Tá horrível. Gente, fiquei assim, ó. Tururum. Meu tênis é branco. Tá aquele contraste. E eu já estou indo. Tô levando esfirra, água, barrinha da vaquinha. Remédio aquólica que eu misturei ontem. Então é isso. Gente, chegamos! Olha o banheiro. Dá só uma desganada. O gosto é bem... Não usado, mas tudo bem. Eu não vou mostrar agora pra vocês, porque a gente tem que fingir costume, né? Fingir costume. Tô gravando um vlog pro meu canal do YouTube. Oi, gente! Aqui com a Juliana. Você vai fazer o cabelo agora? Isso. É um babyliss. Gente, eu amo a babyliss. Mas é que eu não sei fazer. Então, fica só pelos eventos mesmo. Depois eu mostro pra vocês como é aqui e tal. Oi! Oi! Estamos maquiando essa menina linda muito pro evento de modelo. Além de linda, ela é gente boa, viu? Gente, eu amei essa equipe. Nota 10. Novas amizades aqui. Novas amizades aqui em São Paulo. São Paulo, exato. Quem sabe que eu sou de Sorocaba, então... A gente vai lá também na fazenda, visitar ela, aquela mulher na fazenda. No meio do mato. Porquinho, aquela cunha. Parte 2, parte 2. Parte 2, minha amiga agora. Oi! Estamos aqui agora fazendo cabelo. Malu está aqui, ficando pronta. Gente, estamos aqui com a Agatha. A gente vai por onde depois? A gente no banheiro. E a gente agora. Oi! Oi! Vem você! Oi! É a Lívia, caraca! Gente, essa é a Lívia. A minha amiga não reconheceu ela porque eu sou milky. Eu estou se maquiando também. Ficou assim a produção final. Vou esperar a aprovação. Aqui, ó. Aqui é a parte de cima do salão. Aí embaixo, não sei se eu vou filmar, porque não vai ficar muito. Mas... Nossa, a luz é boa. Gente, olha essa luz. Mira na Agatha. Vai, Agatha, faz caramba. Que linda! Gente! Ai, que babado! Adorei! Viemos numa salinha. Eu não lembro aqui, não. Salinha rica. Que é um camarimzinho. Ali com nossas bolsas. Ali. Gente, chegou mais um integrante aqui. E mais uma aqui. Falta só a Lívia agora. Estamos comendo. E o Riki está aqui, ó. Oi! Oi! Última integrante chegou! Olha que linda que ela ficou. Obrigada. Não dá. E a coisinha ainda está ligada. A hidromassagem. Marriu. Marriu. Deixa a manajar no off. A gente continuamos esperando aqui. Saímos agora. Yes. Acho que... Ah, vamos sair agora. É. Estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa. E você? Um pouquinho também. A gente vai ficar um pouquinho nervosa. Nossa, meu Deus. Vai dar tudo certo. Se você quiser. E a Lui arrepia. É a melhor hora de contar o assistido. Eu também. A produção final, final. Eu acho que vai mudar o cabelo também, né? Mostro pra vocês aqui. Esperando o Uber. Bem princesas. Outras pessoas esperando o Uber. A gente esperando o Uber. Saímos aqui, ó. O que que está aqui? Conversando na gradinha do coisa. E o Ricardo aqui. E o Ricardo aqui. E o Ricardo. Você é presente, Ricardo? Ah, meu Deus. Olha o sol, olha o sol. Ai, quase caí. Olha o sol. A golden hour. 11 da manhã. Chegamos. Gente, que chique. Gente, eu vim aqui no banheiro. A gente vai provar os vestidos agora. Pra fazer a passarela e tal. Pra testar, pra ver como que vai ser. Ó, gente. Mini tour. Pelo nosso camarim. Ali estavam as comidas. Aqui estão o pessoalzinho. A Agatha brisando. Aqui tem as roupas. E minhas amigas. Não estava aparecendo ela no vídeo. É que não estava aparecendo no vídeo. Suas pautas. Suas falsas. Não estava aparecendo no vídeo. Estava aparecendo só vocês duas, tá? É. Suas falsiones. Ah, a gente não mostra essa aqui mesmo, né? Suas falsiones. Aqui, ó. Ai, ai. Vai. A vida de modelo. Ai, que bom. Chegou a comidinha. Estamos todas sendo alimentadas. Ai, Glória. A Marcela está falando de felicidade. Estamos nos arrumando. Consertando o cabelo. Falta consertar o meu, tá? Ainda está aqui, pequeníssimo. Volta a pouco. Gente, fizemos o G-C. Ganhamos até lembrancinha. Agora a gente vai filmar nossa passarela aqui nesse lugar muito chique. Estamos bem, né? Você gostou? Acho que sim. Ai, eu amei mesmo. Eu também amei. Eu quero logo os vídeos, certo? Que eles vão mandar pra gente? Eu acho. Espera lá. Eu acho que a menina vai postar. Ah, tomara. Copiado, sim. A gente grava a tela e posta. Tchau, lugar bonito. Estamos indo embora. Mas foi bom enquanto durou. Foi incrível. Sim. Conhecemos uma mulher muito... Não sei nem explicar. Sabe, é uma pessoa assim que tem um despertar muito grande. Com criação de Deus. Sim. Interiormente é só nas nossas vidas só pra acrescentar. Exato. A gente estava muito nervosa. Não sei, eu e a Lina, a gente conversou antes de fazer a passarela, a gente estava muito nervosa. Só que com a moça falando lá com a gente, eu fiquei, cara, vai dar tudo certo. Saindo. Oi, gente. Estou aqui para contar pra vocês o que eu ganhei da lembrancinha fazer a make more view, porque eu não mostrei. E eu acho que seria interessante mostrar, porque veio várias coisinhas muito legais. Eu não usei ainda, porque eu queria mostrar pra vocês dentro da embalagem e tudo. Essa foi a sacolinha que a gente recebeu, dessa marca aqui. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre o desfile e tal, eu postei tudo no meu Instagram. E tá tudo nos destaques. Eu não fiz um destaque só daquele desfile. No caso, vai estar separado nos destaques dos jobs, nos destaques que eu botei só meu, os destaques dos desfiles, enfim. Vamos começar por essa cartinha aqui, ó. Que foi uma parceira da Michelle Fernandes, que é a influenciadora que organizou o evento, né. E fizeram uma cartinha que a gente tem 10% de desconto. Primeiro, gente, temos essa mascarazinha aqui de Aloe Vera. Aloe Vera. Quero muito testar. Eu acho que é só uma vez que dá pra usar, né, pelo tamanho do pacotinho. Temos também, gente, eu queria muito um gloss desse, mas eu não comprava porque... Sabe quando você quer alguma coisa, mas você não vê necessidade de comprar? Não sei se deu pra entender. Mas eu tenho esse gloss agora, que é Power Lips, que é aquele gloss que aumenta a boca, sabe? Que arde e aumenta a boca. Eu já testei ele, ficou realmente um pouquinho mais inchadinho. Olha, transparente. E falando em gloss, eu também recebi um batom. Batom líquido efeito mate. Então, tipo, você passa esse de efeito mate e passa aquele gloss ali, ó. Vai ficar lindíssimo. Olha, a cor também é muito linda. Muito, muito, muito linda. E demais coisa, sim, gente. Por último, recebi esses glitterzinhos, assim, ó, pra pôr em maquiagem, né. Tipo, pra pôr aqui e tal. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um dia na minha vida de modelo. Uma rotina de modelo, né, quando tem desfile e tal. Vocês veem que tem toda uma preparação. E acompanhar os bastidores de como é. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!